E eu chamei um doente, cara, um dodói. Chamei um dodói, que era um amigo meu de infância. E a gente começou a fazer a rádio em casa, velho. Cara, a rádio que eu fazia em casa, tipo, em casa, o meu programa durava três horas, eu falando o tempo todo. Comecei com a rádio em casa. Tá, mas rádio web? Não. Meu, rádio web, tipo, mas assim, grotesco. Digamos que era praticamente um podcast. Isso eu tô falando pra ti, tipo, em 2013 nem existia. Nem existia. Podcast, não existia nada. Mas eu já queria fazer. E eu falei, mano, preciso fazer. Mas era três horas e, meu, a gente entrava à noite adentro. Tá, mas tu fazia isso gravado? Não. Meu, a gente pegou, pegamos um webmix. Pode ser isso? É o webmix, né? Sim. Eu acho que era esse, um provedor de site. Sim, sim. E tinha uma mesa, comprei uma mesa pelo... No... Na... Não sei se eu posso falar, na Carrefourthus. Na Carrefourthus. Tinha Carrefourthus e tinha na Robaltz, né, cara? Cara, eu fui na Carrefourthus que era mais barato. Tinha lá, tava de bobeira. Enfim, comprei. E aí, tipo, tinha um microfone e isso e aquilo outro. Comecei a fazer em casa. Meu, três horas. Fazer o programa. Meu, mas tá muito demorado. Fazer o programa, fazer isso, fazer aquilo outro. Até eu começar a me encaixar. Eu precisava ter essa cancha. E aí, daqui a pouco, ele falou, meu, daqui a pouco a gente consegue rentabilizar. Ah, vamos tentar rentabilizar essa merda aí, então. E aí, começamos naquela parada. E aí, nesse meio tempo, eu comecei também a utilizar o Marcelo Beer. Cara, por isso que eu digo que ele é um pai que eu tenho. É um pai de verdade. Nesse meio tempo, ele, e aí, como é que tá? Não, tá tudo certo. Tô pegando aqui umas dicas. Não, mas quem sabe tu não faz aqui uma... Não faz mais umas horas de estúdio aqui, aqui na Etec. Já era. Antigamente, era o CIP Padre Landel de Moura. Beleza, vou pra lá. Aí, acabei levando o pessoal do Bossa Samba Show, que era um grupo famoso de Porto Alegre. Levei pra lá. Porque eu não sabia ainda o que eu queria. Não sabia de verdade. Mas eu sempre gostei de samba, que tá enraizado. Mas, tipo, eu gosto, desde Valdir, Soriana, Led Zeppelin, mano. Em casa, eu não escuto pagode. Legal, legal. Em casa, eu não escuto pagode, mano. É, mas é... Em casa, eu não escuto samba. Eu pego o aplicativo, quando o cara... O cara que veio com o aplicativo agora aqui comigo aqui, tava escutando Iron Maiden, mano. Eu falei, mano, esgaça. Pelo amor de Deus, pra poder fazer um... Só pra despoluir meus ouvidos. E não tô falando que o pagode é ruim, mas eu preciso despoluir meus ouvidos. Sim, porque tu passa o dia inteiro com aquilo. Só com aquilo. E eu gosto do que eu faço, entende? Mas eu preciso ter... Como eu sou muito eclético, eu preciso ter essa... Sabe? Tirar. Tirar um pouco, assim, sair da minha sintonia. E aí eu comecei a me galgar, cara. Naquela parada aqui. Começa daqui, começa de lá. Só que eu tinha um pré-conceito com a Rádio Web. Porque a Rádio Web não era uma realidade. E mesmo assim, não conseguia nada, velho. Não conseguia nada. E não conseguia nada. Nada e nada. Porra, eu tenho dois... Mano, eu tenho dois canudos... Tenho uma carteira de radialista, mano. Não consigo, velho. E aí, eu comecei a fazer um trabalho de... Aí eu fui entender o que era um portfólio. Porra, me ajudaram com o portfólio. O portfólio é um portfólio que tu faz com a tua voz. Que tu faz, tipo, um programa piloto. E tá tudo certo. E comecei a jogar. Joga pra cá. Joga pra lá. Joga pra cá. Joga pra lá. Boom, caiu no interior. No interior. Deu certo. Interior do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul. Ó. Não, vem aqui. Vamos conversar, sim. Gostei, gostei da tua voz, menino. Gostei da tua voz e tal. E o meu programa ainda... Esse portfólio eu tenho guardado. Uma hora dessa eu vou te mandar. Inclusive, tocava anjos pra quem tem fé no fundo de BG. Massa, velho. E aí, tipo, cheguei, cara, nessa rádio. No interior. Quando o dia que eu... Meu, saí assim, ó. Cheio de esperança, velho. Cheguei lá, bati na portinha lá. Entrei. Rádio, mano. Tipo, rádio de interior é tipo rádio na capital. As rádios comunitárias. Uhum. E todo arrumado. E aí, naquela época... Sou década de 80, né, mano? Calça social, camisa social. Só o cabelo não era lambido. Só o cabelo não era lambido. Eu não usava barba na época. Eu era horrível, mano. Eu entendo, cara. Eu entendo. Eu era horrível. Só a mãe pra amar, tá ligado? Só a mãe pra amar. Ainda bem que a voz era boa, né? Cara, quando eu bati na porta, os caras abriram. Ah, pois não. Ah, eu sou o José Carlos e tal. Bibi, bibi. Eu vim pra fazer um teste e tal. Teste pra quê? Ah, pra locutor de rádio. Falei com o seu Zezinho. E aí ele pediu pra vir hoje. Não, mas tá tudo certo aqui. Não, não precisa. Eu falei, não, não. Não, o senhor não tá entendendo. Ele falou que era pra ouvir. Eu vim de Porto Alegre pra vir aqui pra... Como assim não tem? Não, mano, não. Não, não, não. Só vai me desculpar, não. Mas tem todos os comunicadores aqui. Tá tudo certinho. Eu falei, tu tem certeza disso? Ué, sai. E aí eu falei, não, tenho certeza absoluta. Eu falei, tá, mas eu quero falar com... Então deixa eu falar com o cara aqui. Porra, mano. Eu vim de longe. Você não vai deixar nem ele fazer um teste. Deixa eu só fazer um teste, então. Porra, meu, primeiro teste, cara. Uhum. E ele falou, não, não, não. Tá tudo certo. Meu, e tudo isso na porta. Eu não entrei. Baco, louco. E eu, cara, eu nunca vou querer levar pro lado do racismo. Jamais eu vou levar. Uhum. Te entendi. Jamais. Jamais, cara. Jamais, jamais. Porque eu passei muito racismo que foi muito mais escancarado, sabe? Muito mais escancarado. Muito mais. Esse foi meio que na elegância, entendeu? Então, tipo... Tá, eu vou te entender. Eu sempre botei na minha cabeça, eu sou feio. Tá, sou feio. Eu sou preço um L. Obviamente. Magro. Meu, era um L, mano. Tá ligado? Um metro e noventa e dois. Magro e celo, cara. Eu pesava... Meu, eu tava no risco nutricional, mano. Eu pesava, sei lá, setenta. Meu pé é quarenta e seis. Caralho. Sapato social, mano. Sei lá, acho que o cara pensou que eu fosse testemunho de Jeová, que eu fosse pastor de igreja evangélica. Obviamente. Eu boto isso na minha cabeça. Ó, já tô botando preconceito, sabe o que eu tô falando. Mas, enfim, me perdoem. Mas eu tava com um estereótipo. Que eu não sabia o que que era. Cara, e aquilo me broxou, Silva, de uma maneira que tu não vai, né? Me broxou de uma maneira, assim, muito pesada, velho. E eu falei, porra, velho. Será que era isso mesmo? Será que realmente era pra cair na comunicação? E aí, aquilo foi me pesando. Meu, voltei. Aí tô lá, volta o cão arrependido. Rodoviária, Porto Alegre, pego o cruzeiro. Volto pra casa.